Bidinho porra de ele é foda A pegada visão jogando na cara só do vagabundo piranha Ela joga na cara só do vagabundo piranha Sabada, piqueta desgraçada piranha Sabada, piqueta desgraçada Bidinho porra de ele é foda Bidinho porra de ele é foda A pegada visão jogando na cara só do vagabundo piranha Ela joga na cara só do vagabundo piranha Sabada, piqueta desgraçada piranha Sabada, piqueta desgraçada piranha Bidinho porra de ele é foda